Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo? Pessoal, hoje vou fazer um bolo de fubá com farinha de trigo, pedido de um inscrito lá de Goiás, o nome dele é Leandro, aí Leandro, então bora lá fazer o bolo, né? Quero deixar um abraço para todos os meus inscritos, dizer para vocês que aqui vocês não pedem, vocês mandam, pedido de vocês é uma ordem, então bora comigo fazer o bolo? Já meti aqui, está tudo medido, vai ser um copo de óleo, copo americano de óleo, um de leite, um de açúcar, um de farinha de trigo, um de fubá e três ovos batido a clara em neve. Eu vou bater a clara em neve e já volto para dar continuidade no vídeo. Vou desligar, vou dar uma pausa, a gente vai para os comerciais, por causa do ruído da banteneira, tá bom? Então já volto com a clara batida em neve, para dar continuidade no vídeo. Ó, bati a clara em neve, agora eu vou bater no liquidificador as três gemas, O açúcar, O açúcar, O óleo, E o leite. Vou bater no liquidificador. É rapidinho aqui, pessoal. Ó, agora eu vou colocar essa mistura em uma vasilha. Vou colocar uma vasilha maior. Vou colocar a clara batida em neve. Vamos dar uma misturada. Ó, vamos colocar a farinha de trigo, tudo medido no copo americano, tá? O fubá. Pessoal, como o gozo tem fubá no meio, eu vou colocar uma pitadinha de sal. Mas é pouquíssimo. Ó. Só uma pitadinha, tá? Só uma pitadinha de sal. Agora, eu vou dar uma batidinha na batedeira. Eu vou dar pausa e vou bater na batedeira, porque eu tô rindo, vou dar uma pausa aí, tá? Pessoal, eu bati todos os ingredientes na batedeira, juntei eles todos e bati na batedeira, né? Pra facilitar, mas vocês podem bater na mão aí também, tá? Agora, eu vou colocar uma colher de pó royal. Uma colher. O pó royal, gente, não pode bater, né? Então, eu vou colocar, ver, pó royal, só vou dar uma mexida. Ó. Dá uma mexidinha aqui. Já vou ligar meu forno. Pra ele ficar bem quentinho, né? Vou ligar nos 150 graus. Pra biscoito, eu só acho 150 graus. O forno é leve. Não, já liguei. Já tá. Já tá bem aquecidinha ali. Já tinha ligado. Agora, eu vou dar uma mexida aqui no pó royal. E a gente vai passar pra forno. Olha a textura, ó. Já untei a forno. Já untei a forno com a margarina. Porvilhei com a farinha de trigo. Vou dar uma batidinha. Ó. Agora, vamos passar a massa do bolo pra forno. Ó. Ó. Vamos lá. Vamos levar no turno, né? Para assar. Agora a gente vai esperar uns 35 minutos. Eu vou ver quantos minutos que vai gastar. E depois eu dei na descrição do vídeo a receita todinha para vocês, tá bom? Então bora, bora. Vamos comerciais? Vai lá. Pessoal, o bolo ficou pronto. Então vamos desenformar ele? Ele ainda está meio quente, mas eu vou tentar tirar. Olha, o bolo. Está aí, Leandro, o bolo de farinha de trigo com fubá. Gente, esse bolo está com um cheiro, mas ficou maravilhoso. Ficou fofinho. Vou levar pertinho aí para vocês verem. Olha ele. Vamos cortar também para a gente ver. Vamos cortar também para a gente ver. Vou cortar também para a gente ver. Não cortei direito. Por ter vocês aí no meu canal, tá? Muito obrigada por tudo. Um beijo grande do coração de cada um. Vocês fiquem todos com Deus. Amo vocês. E vocês moram aqui, ó. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.